Então é isso, dia de corrida em Spielberg para o GP da Áustria deste ano. As arquibancadas eram um mar vermelho em 2019, graças aos chapéus comemorativos em homenagem ao grande falecido Nick Lauda, que conquistou a vitória em 1984. E hoje as arquibancadas estão lotadas novamente. É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com 7 curvas à direita e apenas 3 à esquerda, totalizando as 10 curvas desse circuito de alta velocidade. A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total, uma virada à esquerda até a área de frenagem e uma subida na 3. As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para a ultrapassagem. E aqui, é claro, também temos Anthony Davidson. Que tal a gente falar sobre a Mercedes? Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Bem, o clima na equipe anda muito bom no momento. Todos parecem estar bem satisfeitos e curtindo o que fazem. Isso contribui muito para o bom desempenho deles na pista. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Valtteri Bottas se alinha na pole, com Charles Leclerc ao lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Verstappen, Albon, Luiz e Ricardo, Hamilton, Norris, Sainz e Esteban Ocon, Giovinazzi, Strauss, Pierre Gasly e Kvyat, Paris, Grosjean, George Russell e Kevin Magnussen. Sete Câmara, De Vries, Eidken e Nicolas Latif. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Fala, galera! TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Para vocês, mais um vídeo para o canal. Bora lá, mano, mais um vídeo do Fórmula 1 2020 modo My Team. E vamos diretão para a largada. Aqui não tem muito o que inventar, não. Só tirar um pouco aqui de combustível. E é isso, mano. Tá de boa. Bora aqui voltar e vamos lá para a largada. Beleza! Vamos lá, então, mano. Para a largada aqui no grande prêmio da Áustria. Largando aqui em quinto lugar. Vambora! Vamos tentar jogar por dentro. Vai ser Leclerc. Vai vir um louco ali. Foi um louco no Ricardo. Foi exatamente ali um louco no Ricardo. Sem criticar da pista. Cuidado com a diferença de tempo. Deixe a positiva enquanto chegamos ao pelotão. Foi bem rápido, hein? Foi bem rápido aqui hoje o Seif de Cara. Aí, eu vi que ia dar ruim porque o Ricardo, ele veio por dentro ali. Não tinha espaço, mano. Não tinha espaço. Tinha eu por dentro ali. E aí, não mergulho. Acabou dando muito ruim. Eu tive até que tirar um pouco o carro. Acabei colidindo com alguém ali que eu não tinha. Não vi quem foi. Mas não usou nada. Nossa gorgelzinha é resistente. Então, agora, temos aí um Seif de Cara na primeira volta, hein? Início de correr aqui. Início. Claro que não vamos parar, né? Vamos levar de boa. Certo. Devagar. Devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduz o ritmo. Não vou segurar muito também esse combustível. Porque ele, mesmo aqui no padrão, ele vai... Nós vamos ganhar combustível. Também ficar com muito combustível ali. Não vai ser muito legal, né? Tá. Cadê o Seif de Cara, hein, mano? Vamos ir na fila ali, mas nada do Seif de Cara. A talinha, bem ali, bem ali em cima, bem na subidinha, né? Agora sim, bora aqui alcançando a fila do Seif de Cara. Gamos uma posição, né? Pelo menos. Largamos ali em quinto. Agora somos o quarto colocado. Gamos na posição do Albon, exatamente do Albon. Gamos na posição do Albon. Bom, vamos embora. Vamos ver se sai nessa volta o Seif de Cara. O De Vries, se eu não me engano, está em vigésimo lugar ali atrás, né? Pensa, hein, De Vries. O cara não consegue ganhar nada de posição. Ele largou, acho que vigésimo mesmo. Ou até melhor, será, décimo nono por aí. Complica, não. Acho que décimo nono não foi, não. Acho que foi vigésimo para baixo ali mesmo. Bom, vamos embora, mano. Quarta volta. Vamos ter mais uma volta para o Seif de Cara. Totalmente desnecessário, mas vamos embora. 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 Vamos lá. Vamos nos preparar para voltar à corrida. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Beleza. Safety Car vai para a conta. Vamos aqui nos preparar para a largada, talvez, e para a ultrapassar o Leclerc, hein? Vamos ter uma boa reta ali para isso. O Bottas vai segurando todo mundo ali. Leclerc segundo o Verstappen, segundo o Leclerc terceiro. Amarelo ainda, já vai acelerando ali o Bottas. Acho que foi bom, acho que foi bom. Foi muito ruim, não. O Jeff, para de passar vergonha, Jeff. Infelizmente, não temos DRS para dar aquela força. O Leclerc está bem, está bem demais. Não consegue chegar ali no Verstappen, mas também vai manter uma boa diferença nossa aqui. Verstappen correndo em casa, né? Com essa pressão aqui do Albon, fica mais complicado a nossa vida de... Tentar ali, se aproximar do Leclerc. Galera, por favor, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, mano, mega importante. O like de vocês, coisa que começou já com o Safety Car, já começou ali com o acidente. E agora estamos tentando tirar esse um décimo aí para chegar, para abrir asa, né? Próxima volta, para cima do Leclerc. O Leclerc... Tchau, tchau. Estamos quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios. Vamos ver, vamos contar com a sorte, que aí sai mais um undercut, né? Como aconteceu na última corrida, claro que foi muita sorte, né? Ter acontecido o que aconteceu. Olha o bom! Estamos conseguindo manter uma boa diferença também ali para o Albon, né? Que é o quinto colocado. Contar com a boa parada, né? Geralmente da Gorgel. Já tentaram aproximada quando nós pararmos ali na saída do box. Vamos ver se todos param juntos também, né? Tem essa. Tem essa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou, hein? Chegou, olha o bom. Vamos esperar na volta a oito a próxima volta. Vem a obra, colocar do lado Aqui é meio difícil E tem que tentar o X ali Já daria talvez, né? Vamos parar agora Correi o RS nessas últimas voltas Já segurou o bom, deu certo Correi o RS nessas últimas voltas Ó, vimos bem agora ali do Albon Estamos parando já Eu treinei, hein? Treinei parada de boxe A parada é bem complicada mesmo Vamos lá, o primeiro aqui é parar Ninguém mais parou Espero que aquilo não seja uma punição, né? Mas eu apenas olho o Kivet Ah, mano, punição do quê, velho? Tá de sacanagem, mano Punição do quê? Se o boxe é automático Não tem como eu tomar punição Não tem Ai, caraca O jogo agora roubou Descaradamente Descaradamente Não tinha como ter punição Ai, mano É complicado É aquilo, né? Perdemos 5 segundos no boxe ali Paramos, estávamos em quarto Vamos ver agora Qual vai ser a situação E aquilo, né? Dá aquela desestabilizada, né? Quase não consigo nem falar Dá uma desestabilizada legal Lógico que vai meio pro saco Vai esquecer esse roubo, mano Vambora Tá indo atrás de o couro, velho Ah, Jeff, cala a boca Vai, mano Bandeira amarela Ah, você ficara, ajudaria Fazendo esse troll aqui, lá Tirei totalmente ali Pra não bater no troll, velho Tá no meio da pista O carro à frente vem colocar médios O carro à frente com pneus médios O DeVris parou junto com uma galera ali Bandeira amarela Vamos ver Bandeira verde Realmente não deu pra saber O que aconteceu ali O que foi o Sainz, ali Eu vi uma fumaça aqui no carro dele Olha a diferença que faz 5 segundos É muita coisa, né? 5 segundos na Fórmula 1, é É muita coisa Eu fiquei tão puto, velho Porque é uma corrida Que era um quarto lugar Talvez terceiro Vai virando uma coisa Que vai ser difícil até pontuar No caso do quê? De um erro do jogo Ou de um roubo, talvez Galera, quando tá no automático Você pode entrar, mano 10 mil por hora ali Que o jogo automaticamente Te para E te para lá no box, tá? Não tem como ser punido no automático lá Não tem, tá? É impossível Mas o jogo arrumou um jeitinho ali Agora é buscar pontuar Vamos embora Confusão aqui na frente O que foi muito boa Já deu pra colocar do lado Pra cima do Sainz Pra fazer a ultrapassagem Vamos agora pra cima ali do Norris Pra colocar do lado Pra cima do Norris Também pra fazer ali a ultrapassagem Nós vai tentar o mergulho ainda Mergulhou Escorou meu carro Foi pra ponta ali Pra fazer a ultrapassagem O dano dele foi agora, né? Algumas informações sobre o Grosjean Parece que tem um problema Tá, Grosjean com problema Não sei se ele tá à frente ou atrás Eu acho que o Tarek está atrás Então não Não importa Isso não foi pra fazer rolar A safety car Não importa muito não Vamos embora Afeição do Com Aconselhamos passar Para a mistura 2 Combustível para a mistura 2 Alboideira amarela ali na frente Não deu pra saber o que rolou Algumas informações sobre o Stroll Ele está com problema sério no carro Parece que está abandonando Certo, devagar, devagar Sua diferença de tempo está negativa Está rápido demais Reduz o ritmo Bem da hora que eu falei a ultrapassagem, hein, velho Caraca, o jogo tá, mano Tá minando todas as nossas oportunidades Já tem o lado um safety car, né Mais um também Acho que seria difícil Restam 5 voltas de combustível Afeição do Comercial Ah, é safety car Estava achando que era virtual o safety car É safety car, galera É safety car Entendi Ótimo Excelente Cara, que eu estava jurando que era virtual Mas jurando, jurando Muito bom, então Olha como fica a cabeça do cara Depois das merda que vão acontecendo, né Beleza Então, safety car Vamos lá Espero que ele saia a próxima volta Senão não vai ser muito bom, não Vamos acabar perdendo muito tempo Eu até pensei em parar Mas se eu paro Já voltaram Lá pra Décimo segundo Décimo terceiro E talvez não conseguiria, né Em tão poucas voltas Recuperar Então vamos aqui Pneu médio, né Estamos economizando tudo aqui E aí parte pra cima ali Do Ocon Torcer pra Hamilton Tentar ultrapassar ali É complicado Porque ali são duas Ferraris, né Pelo menos é que tem uma McLaren ali Ali que tá complicando tudo Porque ali temos as duas Mercedes Temos as duas Ferraris Temos ali uma Red Bull Temos uma McLaren, né De intruso ali E o Ocon, claro, aqui na minha frente Vamos embora Vamos fazer aqui essa décima quinta volta Com o safety car na pista Ele deve sair ao final dela Então teremos a volta Z6 A volta Z7 A volta Z8 Três voltas Para o final E se eu sendo otimista Ele está indo nessa volta Já esse pneu bem aquecido Pra nós de relargar não dá ruim Eu só espero que ele saia nessa volta Sério Tá bom o tratamento de combustível Se eu usar esse combustível 3 até o final Não vai dar, né Até o final não vai dar Safety car nessa volta Safety car nessa volta Mantenha os pneus quentes E não pode ultrapassar até a linha de cronometragem Mantenha a posição até a bandeira verde Beleza, Jeff Vou deixar um 3 ali Porque a gente vai ganhar mesmo assim, tá Então é isso Vamos ter 3 voltas para o final Temos bastante combustível Dá para usar pelo menos uma volta inteira Aqui Mas se eu tivesse batido agora Não foi uma relargada tão boa não Mas acho que vai dar Dá um pra passar ao conto Ou não Porque mano O pneu estava frio Mesmo assim estava bem frio ali A frenagem Acabei que eu não consegui fazer nada Agora sim Para cima ali do Ocon Para fazer a ultrapassagem Para assumir o sétimo lugar Para fazer a ultrapassagem Para acima do Hamilton É difícil, né Não sei que role e briga Das duas Terraris ali Para a gente conseguir chegar Temos TRS na última volta Acabando briga na frente Isso é ótimo O Hamilton Tem que aproveitar O Hamilton Cadê? O Heptacampeão Provável Heptacampeão Agora mesmo Uma ultrapassagem ali É... Vamos com isso Viu para manter aqui o sexto lugar, mas a ideia agora de chegar ali no Leclerc já foi para o saco. Talvez o Leclerc faça outra passagem, quase aberta. Cadê? Cadê o toque? Cadê a briga? Cadê o toque? Cadê o toque? Uma pena, não deu para abrir asa. Quase, quase que deu ali, mas vamos passando aqui em sexto lugar. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. É isso aí. Outro grande prêmio espetacular aqui na Áustria e uma corrida magnífica para chegar à vitória. Me diga, Anthony, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe. Então, vem-se Verstappen, aqui o grande prêmio da Áustria. Bota segundo, terceiro lugar para o Ricardo, hein? Daniel Ricardo, sensacional a corrida dele. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Walter e Bottas assumem o topo da tabela. Ele é o novo líder do campeonato com os resultados de hoje. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Não dá para achar defeito em nada que o Sérgio Pérez fez hoje na pista. Ele pilotou sem erros. Fica fácil votar nele. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Beleza! Até então foi para conto o grande prêmio da Áustria. Verstappen, então, foi o primeiro, segundo lugar para o Bottas, terceiro lugar, Ricardo. Baita corrida do Ricardo, hein? Para mim, o melhor da corrida hoje. Albon ali, o quarto, quinto lugar, Leclerc. Ficamos aí em sexto lugar. Claro que, mano, aquela sensação de... Que eu fui furtado aqui, né? Furtaram pelo menos duas posições. Era pelo menos em quarto ali, né? Já que Ricardo terminou em terceiro, esse pódio era nosso. Era nosso, o jogo tirou nosso pódio. Complicadíssimo, viu, mano? Foda. Bom, Hamilton em sétimo, oitavo com o Nono Pérez, décimo para o Sainz. De Vries ficou em décimo sexto. Boa corrida, boa corrida do De Vries. Largou em vigésimo. Terminou em décimo sexto. Quem sabe um dia ele consiga, né? Um pontinho, pelo menos, ali para a nossa Gurgelmo. Por enquanto, vamos mantendo ali um sexto lugar com 95 pontos. Liderando ali o Bottas. Um pontinho atrás aparece ali o Leclerc. Mundial aqui de construtores. Temos ali o quarto lugar com esses nossos 95 pontos. É muito bom, né? A quarta, a maior força aqui, a melhor força. Mesmo não sendo ali no desempenho, não sendo nem de longe a quarta melhor equipe. Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo. Se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não se inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.